Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Invista em você primeiro. Quando eu digo investir em você primeiro, é, por exemplo, você evitar ter filhos antes de estar estabilizado financeiramente, é evitar se casar sem estar estabilizado economicamente e é evitar a ter uma namorada exigente antes de ter um trabalho fixo ou um negócio que realmente lhe renda bons frutos financeiros. Então, quando você deixa de investir em primeiro lugar em você por meio de um curso, de uma faculdade ou de um investimento em um negócio e você investe em filhos, esposa ou namorada, sem ter condições de assumir nenhum desses, o que é que ocorre? Você se desequilibra e dificilmente você vai poder dar a volta por cima financeiramente falando no futuro. Existem casos, claro, de pessoas que se casam sem dinheiro e evoluem financeiramente, mas a grande maioria dos casos ocorre o contrário. O sujeito casa pobre e mais adiante se separa miserável. Ele se separa da mulher, a mulher se separa do homem miseráveis. Eles começam o casamento pobres, repito, eles começam o casamento pobres e terminam miseráveis, que é o que geralmente leva à separação. A namorada exigente, o que ela vai fazer? Ela vai consumir todas as suas economias e impedindo de você pagar uma faculdade, de você pagar um bom curso profissionalizante, de você juntar dinheiro e investir em um negócio. Ela vai atrapalhar tudo isso, principalmente se ela for muito bonita. E filhos não se fala. remédio, alimentação, colégio, roupas. Quer dizer, onde é que você vai ficar se você não estiver bem situado financeiramente na sua vida? Então, invista em você primeiro e depois você pode pensar em filhos, namorada ou esposa. Bom, espero que tenham gostado do conselho do vídeo de hoje. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, também o meu número de WhatsApp para vários contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.